Estamos aqui no Axé Omotafá, da religião de matrizes africanas. Vamos conversar com o Babalorixá, Tony Tara. Vamos saber como é para uma pessoa entrar para a religião, quais são os preceitos da religião, os resguardos, as coisas mais importantes que a gente realmente precisa aprender. Obrigada por nos receber, Tony Tara. Obrigado, Luzia, eu que agradeço. Pronto para falar? Vamos, estou sempre pronto. Aquilo que não puder falar, você pula. Está certo? Ok. Tony, você entrou para, primeiro, quando você, você entrou para a religião com quantos anos? Eu entrei para a religião, eu tinha 20 anos. 20 anos? Naquela época era candomblé ou já era matrizes africanas? Estava na transição, estava naquela transição de candomblé para matrizes africanas. Mas ainda era muito falado como candomblé mesmo. Você usa que termo? Eu uso candomblé. Perfeito. Então, você entrou para o candomblé aos 20 anos? Eu conheci a fundo o candomblé aos 20 anos. Você entrou porque você teve esse chamado, você quis entrar ou foi por algum problema de saúde ou a família pertencia ou foi uma opção sua? Não, eu fui, foi uma opção minha. Eu conheci a religião, eu já conhecia quando pequeno, mas conhecer de a rezadeira, as que tinham muitas rezadeiras quando eu tinha 7 anos. Então, a gente tinha aquela coisa, apesar de eu ter sido criado por uma família católica, mas a criança, quando era muito levada, tinha aquela coisa do quebranto, do olho grande e tal, levava as rezadeiras, as senhoras rezadeiras. Aí eu tive o meu primeiro contato com a religião, mas depois eu continuei tanto que eu fiz primeira comunhão, eu só não me crismei, mas eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão porque a minha família era de origem católica, a família é a minha tia que me criou. Meu pai também era de origem católica. Aos 20 anos eu entrei a fundo mais na religião e foi onde eu fiquei. E aí você deu a sua primeira obrigação? Isso, foi quando eu comecei a frequentar a Casa de Santo, conhecer a Casa de Santo, eu vou me usar como exemplo, que é a melhor coisa a gente falar da gente mesmo. Eu entrei, conheci a religião, comecei a frequentar mais vezes, eu sempre digo que o filho de santo, a Casa de Santo tem que ser boa para o filho de santo, mas o filho de santo também tem que ser bom para a Casa de Santo. É uma troca, então você tem que se sentir bem ali, que quando você escolheu, escolhe uma casa de santo para você ficar, frequentar, você não escolhe apenas o seu babalorixá ou só a yalorixá, vem uma família de santo. Então tem os seus irmãos de santo, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Então eu passei a frequentar a religião e eu demorei 10 anos para fazer santo. Bem, Tônia, agora falando com o babalorixá, não de uma família que já seja de matrizes africanas, porque aí ela já sabe o todo proceder. De uma pessoa de fora, assim como você foi, a pessoa quer entrar para a religião, o que ela deve fazer? Eu não digo que a pessoa precise ter indicação, mas a pessoa sempre conhece alguém que é da religião, que de repente pode começar a ir a uma casa para conhecer como funciona uma casa de santo, ir numa festa, ir num toque, numa saída de alguém, alguma obrigação, alguma coisa, e dali ela passar, de repente, a frequentar a casa de santo, como visitante. Porque aí ela se sente, se ela sentir a energia que ali ela se sente bem, ela procurar um jogo de búzios para ter uma consulta, independente dela ir a uma casa de santos jogar. Por exemplo, uma pessoa vem jogar comigo. A pessoa vem jogar comigo, o jogo vai determinar algumas coisas que ela deve fazer, alguns procedimentos, mas ela não se torna minha filha de santo. Ela é uma pessoa que veio à minha casa de santo, às vezes por uma orientação, algum problema de trabalho, de saúde, alguma coisa, quem tirar suas dúvidas, que quem procura um jogo de búzios é porque quer saber algo, né? Então, dali, não é porque ela frequentou a minha casa, veio ali, que ela passa a ser minha filha de santo. Não. Ela vai ser uma pessoa que veio procurar uma ajuda e dali ela começa a, se quiser voltar na casa, procura saber as datas, né, que existem algumas coisas, e se ela realmente quiser entrar para casa, é uma conversa, eu gostaria de participar, eu gostei daqui, me senti bem. Aí ela começa a ter o proceder, começa a frequentar, já não como cliente ou visitante, né, ou até adeptos da religião. Ela vem como começar a participar. Então, ela começa a participar, é como se fosse um estágio, né? Ela começa, começa a botar a roupinha dela. Isso que eu ia perguntar, qual é a primeira parte? A primeira parte, ela providenciar uma roupa de ração e a primeira coisa, um fio de oxalá. Certo. E daí ela começa a frequentar a casa como filha. Ela vai ser, ela vai estar como se fosse uma ouvinte, né? Daí ela vai participar, até porque ela precisa saber se aquela casa é onde ela quer estar mesmo. Porque, de repente, a pessoa pode estar naquela emoção, passando por um problema que, no momento, ela está meio perdida. Ela vai chegar numa casa de santo, ah, é isso que eu quero. É por isso que eu sou contra. Eu falo por mim. Eu, Tony do Fondo do Shoguian, não aconselho a pessoa a entrar para uma casa de santo, daqui a um mês, ah, não entrou para casa, fez santo. Porque acontece da pessoa chegar na casa de santo, ah, eu acho que é isso que eu quero para mim. E depois que ela passa por tudo aquilo, faz santo, ah, não era isso que eu queria. Ah, eu não me senti bem. Ah, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Aí sai da casa de santo. Isso não é bom nem para a casa, nem para o Baba Lorixá ou a Yalorixá e nem para a pessoa que saiu. Fica uma situação que, às vezes, em muitas casas, pode acontecer o desgaste. Eu mesma confirmei a minha queda, ela estava comigo há seis anos, frequentando a casa. Ela veio numa sessão que esteve aqui, teve um toque aqui, ela veio, deram, o orixá deu uma palavra para ela, que ela precisava, e a partir daquele momento ela sentiu a necessidade e a vontade de estar. Porque eu sempre digo também que todos nós temos o livre-arbítrio de ir e vir. Você pode querer estar na casa de santo, como também não querer estar. Chegou uma pessoa que, ah, passou mal, bolou, não discordo de quem o faça, mas chegar uma pessoa que, ah, bolou, vamos ali, vamos conversar, conversa-se, depois a pessoa acorda, olha só, a situação é essa, 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 essa. Você tem o livre-arbítrio de ficar aqui, de não ficar, de voltar daqui a um ano, dois, três anos, você é que sabe da sua vida. Eu não concordo em pegar a pessoa, botar para dentro e a pessoa, muitas vezes, não é aquele querer. Aí eu vou ter só o meu ego fortalecido porque eu coloquei aquela pessoa para dentro, eu fiz o santo daquela pessoa e quando eu olhar para trás na fila, daqui a um ano ela não vai estar mais comigo. Certo. Bem, a pessoa decidiu que ela quer ficar, temos que descobrir quem são os seus pais, filhos de quem. Como é feito isso? Aí já é um procedimento do jogo de busos, né, a gente busca orixá, primeiro a gente vai ao jogo de busos, aí dali a gente conversa, né, para saber quem é que responde pela cabeça daquela pessoa, né, com a orixá que responde por aquela pessoa. Mas, muitas das vezes, isso é uma coisa que a gente primeiro precisa cuidar da pessoa na sua energia, né, a gente busca mesmo saber de santo quando aquela pessoa está pronta porque ela entra como a Bianca, né, quando ela passa a ser, está se preparando para fazer santo, não vai entrar para fazer santo, dali a gente pega, joga, conversa aquela pessoa e dali a gente vai ver realmente o orixá que domina a cabeça daquela pessoa. Certo. Até porque, né, torna a falar eu, no meu saber, no pouco, que eu sei que ainda tenho que aprender muito dentro da religião, que a cada gente passa a aprender mais, você passa a ser daquele orixá a partir do momento que você faz santo. A pessoa pode ser regida por um santo, mas na hora da feitura, na hora que a pessoa vai realmente para entrar para fazer santo, é que aí a gente define quem é santo que vai ser da cabeça daquela pessoa e, assim, a gente segue. Depois que a pessoa faz essa feitura, ela sai imediatamente ou ela tem um período de resguardo? Como é esse resguardo? Nos dias de hoje, uma pessoa que trabalha, né, que tira os seus 30 dias de férias e aproveita esse período para fazer santo, essa pessoa não tem como ficar três meses numa casa de santo. Ou se ela teve uma necessidade muito grande, precisa fazer santo naquele momento, ela precisa ter o seu período de resguardo, sim, né, Mas aí é uma coisa que a casa de santo hoje em dia precisa se adequar, como muitos já se adequaram, que a pessoa não tem como ficar três meses de querer. Ela pode ficar três meses resguardando o seu corpo, mas ela precisa ir trabalhar, ela vai para o trabalho, volta para a casa de santo, dorme na casa de santo, mas ela precisa do seu dia a dia, porque ninguém faz santo para perder o emprego. Ninguém faz santo para não fechar um grande negócio. É como uma pessoa que, de repente, trabalha dentro de um hospital, é um médico. Ah, ele não pode lidar com mortos, ele não pode lidar com isso, mas ele vai deixar de ir ao hospital onde ele tira o ganha-pão dele? Então, isso a gente precisa se adequar muito, né? Obviamente que existem coisas que ficam, mas os três meses, aqueles três meses como se tivesse ainda de querer, ele se permanece no resguardo. E existe o resguardo de um ano. Mas qual seria uma coisa assim, um resguardo... Não, esse não dá para quebrar. Por exemplo, ir à praia, pode? Não, praia é um ano... A nossa proibição de um ano. O resguardo do querer é como se... São aqueles três meses que você... Porque você está purificado. Então, até para você sair na rua, você sai e acompanha... Você fez o santo, teve a saída, como você me perguntou. Aí aquela pessoa vai ficar mais uma semana ali na casa de santo para ir quebrando, como a gente chama de quebrar as quesilas. E a pessoa vai voltando aos poucos ao seu dia a dia. Então, ela fica dentro da casa de santo, dentro da casa de santo, a gente vai quebrando algumas coisas. E ela vai se adequando. Se ela tiver que, por um acaso, voltar a trabalhar ou tiver que ir para a casa, ser liberada, vai estar sempre na companhia de uma pessoa. Ela não vai ficar seis horas da noite na rua, não vai ficar meio-dia, não vai ficar em esquina, não para encruzilhada. Isso durante os três meses. Então, vamos lá. Então, ela não para encruzilhada, ela não fica na rua, ela não entra em bar. Não entra em bar, não vai a pagode. Não bebe bebida alcoólica. Não vai a pagode, não vai a praia. Não vai a praia, não vai a cachoeira. Não desfila em escola de samba, não dança funk. A gente tem uma... Uma das proibições é ficar um ano sem carnaval, porque carnaval é uma festa profana. Correto. Então, antes de você pagar um ano, você não vai a uma festa profana, que é a linguagem do carnaval. Entendi. Então, a gente fica um ano sem ir a carnaval. Não é só apenas o desfile de carnaval. É o carnaval em si. Como um todo. Então, uma pessoa, pelo menos... Ah, mas eu tenho um evento ali. Ah, eu vou... Principalmente nesses três meses. A pessoa que faz santo, durante esses três meses, não pisa nem na porta de um pagode. É, quer dizer, não é só religião de matrizes africanas. A gente entrevista muita religião, que, inclusive, nesse período de carnaval, eles fazem retiro. Porque, na religião deles, eles não se permitem, justamente por ser uma festa profana, deles estarem participando disso. Não é de um desfile, é do todo. De um todo. E como nós traz as proibições que tem? Nós somos uma religião ligada à natureza. Então, a gente tem ligação com a mata, a gente tem ligação com a cachoeira, a gente tem ligação com o mar. Então, existem algumas proibições em respeito aos orixás, em respeito aos donos daquele espaço, a gente não adentrar naquele espaço como resguardo de um ano. Continua, porque antigamente existiam datas, feito carnaval, ano novo, que os filhos se recolhiam na casa. No ano novo, eu me lembro que era por conta dos fogos, podia acontecer a pessoa virar, em função daquilo. Então, se recolhia. Ainda acontece? Em algumas casas acontecem, sim. Em outras, não. É aquela velha história. Cada casa tem um proceder. Mas é aquela coisa, olha, a pessoa, muitas das vezes, passa, que está de obrigação, o iaô, vamos colocar assim, muitas das vezes, ele passa o Natal junto com o pai de santo ou a mãe de santo. Ele vai para a casa do zelador, ele não precisa estar, porque até para essa pessoa estar na casa de santo, você tem que ter alguém junto com ela. Então, essa pessoa não vai ficar na casa de santo sozinha. Na verdade, quando a pessoa, como você falou, quando ela faz, pelo que eu entendi, quando ela fez o santo, ela renasce. É um renascimento. Então, o iaô nada mais é do que uma criança. Justamente, do que uma criança. Ele é tratado como uma criança. Com todos os cuidados que cercariam uma criança. Por isso que a gente, quando tem a saída, o iaô, ele ganha um nome. Então, ele nasce para uma nova vida. Então, ele é tratado como uma criança. Por isso que existe, tanto dentro das obrigações, obrigação de um ano, que é a festinha de um ano, de três e de sete anos. A obrigação de sete anos é como se fosse uma festa de 15 anos de uma adolescente, porque é a apresentação daquele adolescente que se torna adulto à sociedade. A partir dos sete anos, você se tornou um ebome. Então, você é apresentado à sociedade como um filho mais velho. Aquele que pode, não é que ele ou ela vá se tornar babalorixá ou ialorixá. E isso depende muito de cargos. Todo mundo que paga seus sete anos se torna ebome, se torna a sua maioridade. É onde é apresentado à sociedade como um ebome. Perfeito. Bem, nós vamos a um intervalo e voltamos já para saber um pouco mais sobre essa religião tão enigmática, digamos assim, mas também com uma força da natureza muito grande. Até daqui a pouco.